Em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Você olha aqui para o quadro, você percebe que tem duas colunas. Nessa primeira coluna, você tem a quantidade de garrafas fora das especificações por dia e na segunda coluna você tem aqui a quantidade de dias. A média aritmética de garrafas fora das especificações no período considerado é... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O enunciado é bastante claro. Ele pede... A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado. Para calcular a média, a gente adiciona todos os valores e divide pela quantidade de valores. A quantidade de valores vai corresponder a 60, porque o período de observação é de 60 dias. Então, a gente vai adicionar 60 valores e depois dividir por 60 para que a gente possa calcular a média. Só que vários desses valores são repetidos. Por exemplo, desses 60 dias, em 52 deles, o número de garrafas fora das especificações foi zero. Em 5 deles, em 5 desses 60 dias, você tinha ali apenas uma garrafa fora das especificações. Em 2 desses 60 dias, você tinha 2 garrafas fora das especificações. E em 1 desses 60 dias, você teve ali 3 garrafas fora das especificações. Então, você vai adicionar 60 valores, só que alguns desses valores são repetidos. Você tem 52 valores repetidos, todos eles iguais a zero. Você também tem 5 valores repetidos, todos eles iguais a 1. Além disso, você tem 2 valores repetidos iguais a 2. Portanto, eu estou escrevendo aqui 2 vezes 2. E você também tem 1 valor igual a 3. Então, 1 vezes 3. Observe você que 52 mais 5 dá 57, mais 2 dá 59, mais 1 dá 60. Então, aqui estão todos os 60 valores. Só que eu não vou escrever 60 parcelas, né? Eu utilizo multiplicações para não ter que escrever as 60 parcelas. Bom, aqui estão os 60 valores. Agora, resta dividir a soma de todos eles por 60. Vamos fazer isso agora com muita tranquilidade. Você sabe que 52 vezes 0 é igual a 0. Você sabe que 5 vezes 1 é igual a 5. Você sabe que 2 vezes 2 é igual a 4. E você sabe que 1 vezes 3 é igual a 3. Então, vamos ficar com o seguinte. No numerador, temos apenas 0 mais 5 mais 4 mais 3, cujo resultado é 12. Então, a média corresponde a 12 e 60 avos. Se você olhar com carinho, vai perceber que essa fração pode ser simplificada por 12. De tal maneira que 12 dividido por 12 é igual a 1. E 60 dividido por 12 é igual a 5. Então, a média procurada é 1 quinto. Realizando a divisão correspondente, isto é, dividindo 1 por 5, você encontra 0,2. E, portanto, o item correto é o item B de bola. Hora da revisão. A questão trata de 60 valores que correspondem a 60 dias. Só que muitos desses valores são repetidos. Você tem 52 valores repetidos iguais a 0, 5 valores repetidos iguais a 1, 2 valores repetidos iguais a 2 e 1 valor igual a 3. A gente quer calcular a média. A gente adiciona todos os valores e depois divide pela quantidade de valores. Então, a gente tinha que dividir por 60. São 60 valores, dos quais 52 são iguais a 0, 5 são iguais a 1, 2 são iguais a 2 e 1 é igual a 3. Então, aqui em cima você tem as 60 parcelas, só que a gente escreve de forma compactada. Porque, para representar várias parcelas repetidas, a gente pode utilizar a multiplicação. Você pode condensar esses valores, digamos assim, em multiplicações. Ok? Então, a gente calculou o valor dessa expressão numérica e isso nos forneceu a média diária de garrafas fora das especificações. E essa média foi de apenas 0,2. Então, é isso aí. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demópolis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho